20 milhões de reais, este é o prêmio acumulado que a Mega Sena vai pagar amanhã. O sorteio ocorre às 7 horas da noite. Nós fomos às ruas para saber o que a população faria com todo esse dinheiro. A Mega Sena acumulou 20 milhões de reais. Viemos até as ruas de Novo Hamburgo saber o que a população faria com todo esse dinheiro. No momento não tem, só tem que ter o dinheiro na mão para ver, mas automaticamente é em bens, né? Não sei mesmo o que eu faria com todo esse dinheiro. É bastante coisa. Vai comprar uma casa, uma moto. Tem que pensar, não é, moça? É muito dinheiro, né? Mas eu tenho certeza que ia tirar bom proveito.